Oi meninas, voltei! Olha só, eu vou mostrar hoje pra vocês as quatro cores dos batons da Natural Una, o Smartfic. Eu adquiri quatro cores, eu achei que duas eu não ia usar, que são a Coral 4M e a Rouge 4M, tá? Essas duas cores eu achei que eu não iria usar, daí eu não adquiri. E eu tô tão feliz de gravar de novo, com esse atraso todo, até perdi meio a mão assim pra gravar, sabe? Mas vamos, vamos que vamos! Então esse vídeo vai ser o primeiro vídeo da volta, tá? Tô meio perdida pra ver onde que é a melhor luz, qual o melhor lugar, eu tô numa avenida, então assim ó, tem muito movimento de carro, vocês vão escutar, fora o barulhinho da câmera, vocês vão escutar o movimento de carro, então ainda tô me achando, a hora que eu achar um lugarzinho assim que vai ficar legal, daí vai ser ali que eu vou me instalar, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, qualquer coisa é só deixar nos comentários, eu vou começar a responder agora pra vocês, que eu tava meia parada, vocês sabem, mas agora tudo vai voltar ao normal, espero que vocês gostem, vamos lá então? O primeiro que eu escolhi o nude, eu sou apaixonada por nude, vocês sabem, e a minha boca só tá com uma basezinha, tá? Primeira aplicação eu vou fazer com vocês, depois eu mostro só as cores, ó. Esse nude, ele é boca mesmo. Eu me apaixonei, né? Depois que seca um pouquinho, depois que seca, dá pra ver que ele fica um pouquinho mais forte. Ó, bem louca, né? Lindo! Meu favorito, né, meninas? Vocês sabem que eu gosto de nude. Então, fica assim, pra uma maquiagem que nem eu tô hoje, assim, um olho bem carregado, ele é bem indicado, ele é divino. Eu sou suspeita a falar de nude, né, meninas? Vocês sabem que eu amo nude, ó. Aí depois ele seca um pouquinho, né? Ele seca um pouquinho, ele é mate, né, Tati? Ele seca e ele fica um pouquinho a coisa mais escurinha, tá? Não transfere, a durabilidade é fantástica. Tu pode comer, vai te sair um pouquinho no meio, mas o resto vai ficar intacto, tá, meninas? Ó. Que linda ele tá. Ah, eu amo nude. Amei! Ficou bem boca mesmo, ó. Olha que coisa linda esse. Esse aqui é o Rosé 2M, tá, meninas? Olha que lindo. Hum. Também achei que combina bastante. Prefiro nude, tá? Lindo, ó. Já tá secando, ó. Já secou. Subi um pouquinho mais aqui assim. Ó. Lindo, né? Esse aqui é o Violeta 6M. É um tom bem esperado. Todo mundo tava super ansioso pra ver a cor que ele ficaria. Então, esse é... Lindo, tá molhadinho. É uma cor que tu consegue deixar ele... Tipo, uma camada só. Ele fica mais clarinho. Deixa, espera secar e passa outra camada. Daí tu consegue uma cor um pouco mais fortinha. Eu esperava um pouquinho mais dele também. Eu achava que ele ia ser aquela coisa... Nossa, fantástica, assim. Na pigmentação. Mas, pra mim, tá ótimo. Mas eu ouvi muita gente dizer também que esperava mais dele. Não gostei. Pode dizer que não esperava mais, tá? Eu esperava. Mas, pra mim, tá bom. Porque eu gosto... Eu não gosto de uma coisa muito viva, assim, né? Eu gosto mais desses tons nudes, terrosos. Mas esse aqui eu gostei. Tá? Então... O violeta 6M fica assim, ó. Gostei também. Meninas, esse aqui, sim. Eu acho que ele... Pra mim, no meu ponto de vista, eu acho que ele superou o violeta, tá? Porque... Esse aqui, quando eu vi ele... Ele ficou realmente o que eu vi. Ao contrário do violeta, que eu achei que ele ia ter mais cor, porque ia ser mais vivo. Esse aqui ficou realmente como eu vi na revista, tá? Então, esse aqui é o Rouge 6M. Ó. Tá? E ele é exatamente fiel ao que tá na revista, né? Tem dois que eu não comprei. E... Que eu achei que eu não ia usar, tá? Que é o Coral 4M. E o Rouge 4M. Tá? Aí, esse aqui eu achei que ia usar. Eu achei ele fantástico. Os dois, assim, eu acho que fora o nude, que eu amei de paixão. Esse aqui, o nude e o Rouge 6M, foi o que eu mais gostei, assim. A pigmentação. O nude... É... Ele fica um pouquinho mais escuro. Eu notei pra mim. Depois que ele dá uma secadinha, ele escurece um pouquinho mais, tá, meninas? Então, é isso, meninas. Está faltando duas cores pra mim, tá? Que eu achei que eu não ia usar. Que é o... Coral 4M. E o Rouge 4M. Que eu achei que eu não ia usar. E esses outros quatro, eu achei que ia usar mais. E eu me apaixonei por todos eles. E... Então, assim, meninas. Eu não fiz o swatch no braço pra vocês. Eu acho que na boca fica perfeito, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Esse, então, é o nude. Ó. Tá? Vou mostrar isso tudo aqui na ordem que eu passei. O nude. Aí, depois... É... O rosê 2M. Ó. Tá? Depois foi o violeta. Tá? Violeta. E por último, o Rouge 6M. Na minha opinião, um dos mais bonitos, né? Superou até esse violeta, hein? Tá? Então, esse aqui são as cores na ordem... Na ordem que eu fiz só... Que eu passei o batom. Ó. Tá? Eles secam bem rapidinho. Mais ou menos um minutinho. Quer ver? Ó. Transferência quase zero. Agora ele tá bem sequinho. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal. Fiquem de olho nos próximos vídeos atrasadinhos. Mas eles vão sair agora. Um pouquinho mais de frequência. Tá? Muito obrigada por assistirem. E até o próximo vídeo. E aí